Ixi, vem aqui! Ande na prancha! Me chamo Yaeli e moro em Hot Kiss, no Colorado. Eu tenho nove anos e eu tenho psoríase. Tem nos meus braços, na minha cabeça e nas pernas. Também tem nas minhas orelhas. Às vezes elas até entopem. No meu pescoço também. Em todo lugar. Yaeli, hoje é um dia muito quente, mas o mar está gelado. Tenho psoríase desde que sou bebê. Tinha perto do meu olho e em volta do meu umbigo. A psoríase apareceu em todo o meu corpo há uns dois anos. Eu não gosto de como ela é. Não gosto que ela é branca, tem crostas e é nojenta. Coloco a franja na testa para tentar esconder a psoríase. E aí eu não fico com tanta vergonha na frente das pessoas. Quanto mais seco tá, a minha pele fica pior. Fico com coceira e fica parecendo que tenho escamas. Tenho que passar aspirador toda semana. Porque sempre que vou para um lugar, deixo um monte dele. Vai lá ver se os tomates já estão bons para colher, filha. Tá bom. Nós somos judeus praticantes e o nosso objetivo de vida é construir uma pequena ecovila independente. Uma comunidade judaica. Você gosta da água? Sim. A psoríase da minha filha acaba ficando pior porque a gente não tem os melhores médicos aqui onde a gente mora. Acho que o limão já tá bom. Verdade, parece que sim. O primeiro dermatologista que a gente foi prescreveu um medicamento oral. Só que a gente parou de dar porque ela teve várias infecções por causa desse medicamento. Então agora falaram para ela usar um esteroide tópico, mas parece que ele não tá ajudando. As vezes quando eu tô brincando com outras crianças, tentando fazer novos amigos, elas ficam perguntando o que é isso no meu braço ou o que eu tenho na minha testa. Por causa da psoríase, não tenho muitos amigos. Karen, já que esses medicamentos tiveram resultados surpreendentes. Então, eu acho que é melhor a gente entrar agora e... Tudo bem pra vocês? Só tenho um problema em relação ao entrar. Eu fiz uma máscara pra ela, mas eu não posso usar uma máscara. Eu não sei como fazer. Nós temos uma regra na clínica pra garantir que todo mundo fique protegido. Eu tenho uma questão pulmonar e eu também tenho um problema grave de ordem sensorial. Entendi. Eu nunca ficaria confortável com a minha filha de nove anos recebendo qualquer tipo de tratamento, ainda mais uma injeção, sem que eu estivesse por perto dela. A gente tem um pequeno problema aqui, porque é... A gente tá num estacionamento. Eu não posso tratar dela num estacionamento. Não seria correto da minha parte, entende? E a Ellie tá aqui hoje e ela tem nove anos. É uma menina muito fofa. Ela e a mãe viajaram mais de mil quilômetros pra consulta. E a questão agora é que a mãe tem um problema pulmonar que impede de usar máscaras. Eu preciso pensar numa solução pra poder tratar a filha. Estamos perto da linha de chegada. Claro, eu entendo. Aham. E se a gente usar uma sala que fica bem perto da porta de saída... Tá bom. A gente deixa a porta aberta, você fica na entrada, vamos esvaziar a clínica pra você. Vão ser tratadas como rainhas. Queria que esvaziassem a clínica pra mim. Tem uma regra muito rígida na minha clínica que todos têm que usar máscaras durante a pandemia. Pra segurança dos pacientes e dos funcionários. Mas uma criança de nove anos tem que estar acompanhada pelo responsável pra receber esse tipo de tratamento. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Como a mãe dela não pode usar máscara, ela não pode entrar com a máscara por causa do pulmão, eu acho melhor a gente usar o equipamento completo. Vamos usar a N95, óculos, tudo mais. E a gente trata a menina do lado de fora da sala de exames, porque fica perto da porta de saída. Assim, a mãe pode ficar vendo pela entrada sem usar a máscara. E a gente aplica o tratamento. Tá bom. Ok. Então, vamos lá. Como a Iedida tem uma condição pulmonar, vamos fazer o nosso melhor pra manter o ambiente o mais seguro possível. Minha pele tá muito mais clara desde que fui na doutora Lee. Posso ouvir seu coração? Claro que pode. Tô bem. Tô me sentindo uma criança de novo. Por causa da psoríase, eu tinha muita vergonha e ficava constrangida. Posso ver sua pele? Ela tá se medicando e tá funcionando perfeitamente. E o melhor é que não teve nenhum efeito colateral. Tô incrível como ela tá feliz, tá alegre, tá se divertindo como uma criança normal. Tô muito feliz de poder brincar sem ficar me coçando. Estamos muito agradecidos. Ah, como assim? Obrigada, doutora Lee. Não tô mais me coçando. Não tô mais me coçando.